Oi, pessoal! Eu sou Suzana Casteller Braga, sou colorista, especializada na mistura de cores. E eu vim aqui mostrar pra vocês qual é a verdadeira fórmula do cinza. Muitos estão dizendo que o cinza é formado pelo azul e verde, mas eu defendo a tese que o azul é formado pelo azul e pelo laranja, tá? Respeitando a fórmula inicial da colorimetria, que é a fórmula do cinza, violeta, azul e verde. A partir desta fórmula, então, eu facilitei com a mesma proporção de cores azul e laranja. Tem um vídeo explicando direitinho sobre isso, mas a questão aqui é provar pra vocês que azul e verde sozinhos não dão o cinza, tá? Então, eu coloquei aqui uma porção de azul e uma menor de verde. E a gente vai jogar azul nesse verde. E vamos ver o que acontece. Reparem que não houve mudança, a cor não queimou, ela não escureceu, ela continuou nos tons de azul. Ela só foi virando, variando esse tom de azul, tá certo? Agora, se eu pegar azul e laranja, vocês vão ver que vai ser praticamente instantâneo a mudança. Vou colocar azul aqui. Reparem como já escureceu, como já queimou. Olha ali meu cinza. Olha como já tô formando o meu cinza. Muito rapidamente, aconteceu o meu cinza. Aqui eu tenho um tom de cinza. Vou fazer um outro tomzinho aqui do lado, um pouquinho mais escuro. Mas eu vou continuar conseguindo um cinza com muita facilidade. Olha lá. Vou queimar ele mais um pouquinho. Aqui, ó, ele virou praticamente um marrom. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Vou jogar um pouquinho mais de cinza. E olha a mágica. Olha a mágica... Do cinza. Então, gente... O cinza, ele é uma junção. Olha lá o meu cinza. Tá certo, pessoal? Deixa eu tentar focar bem aqui pra vocês. Tá certo? Então, se eu pegar... Deixa eu fazer de novo. azul... E laranja... E laranja... Eu consigo, sim, criar muito rapidamente... Com cinza. A cor, ela fecha rapidinho. Ela fecha muito rápido pro cinza. Deixa eu colocar um pouquinho mais de laranja, como o laranja acabou. Então, gente... A fórmula do cinza tem que ter vermelho. Tem que ter vermelho. Se você colocar só o verde no cinza, que o verde é amarelo e azul, certo? Se você colocar só o verde, você não vai conseguir queimar a cor pra ter um cinza. Deixa eu mostrar aqui. Você não vai conseguir queimar a cor pra ter um cinza. Olha aqui, ó. Aqui, eu joguei um pouquinho mais de azul. Escureci um pouquinho mais. Fiz um cinza um pouquinho mais escuro. Vou jogar um pouquinho mais. E vou fazer... Um cinza ainda mais escuro. Olha lá. Tá certo? Mas, eu faço o cinza. Eu provo pra vocês que o cinza, ele é uma mistura entre azul e laranja. Ele precisa ser queimado pelo laranja pra acontecer a cor cinza. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. Pra não ficar nenhuma dúvida. Dependendo, se você colocar meio a meio, ele vira um marrom. Claro. Porque laranja mais azul dá marrom. Eu vou fazer virar o marrom aqui pra vocês verem, tá? Aqui, ó. Ele virou o marrom. Conseguiram virar o marrom? Aqui, eu fiz o marrom, certo? Olha lá. Mas, aí, eu coloco um pouco de azul sobre o marrom. E ele vira cinza. As cores, gente, elas se conversam. Elas se conversam. Olha lá, meu cinza. Tá certo, pessoal? Espero que esse vídeo esteja útil pra vocês. Deixa eu tirar aqui pra mostrar direitinho. Olha lá. Fiz cinzas de várias tonalidades. Agora, aqui, eu não consegui fazer cinza. Aqui, eu consegui. Beijos! E aí, eu vou fazer cinza. E aí, eu vou fazer cinza.